Bom, nós vamos conversar com o seu Elmário Wegstin, que nós estamos aqui na localidade de Jacuassu, na estrada pequena denominada de Perdidos, justamente uma referência a uma fase da colonização e imigração da Letônia. Então este povo que veio para esse braço de colonização foi a localidade designada de Perdidos, visto que era pouca conhecida na época no município de Joinville e depois distrito de Bananal, finalmente município de Guaramiri. Seu Elmário, quem é que morou atrás do senhor aí nesta casa? Foi o meu tio Valdes Graudin. Valdes é o nome da Letônia, quer dizer governador. E ele teve mais ou menos, eu sei, oito filhos aqui. Olha só. Venderam essa propriedade e se mudaram para Joinville, Santa Catarina. E lá os filhos ocuparam a profissão de fotógrafos, lojas de fotografias e produtos fotográficos. E foram muito bem sucedidos, pelo que eu sei. Agora o Valdes, meu tio, casou aqui em 1930, 1931 e teve o primeiro filho que nasceu no dia 12 de agosto de 1931. E se estabeleceu aqui neste lugar. Qual era o nome desse filho? Cento e cinco. Varones. Varones. Varones em Letô quer dizer, é um homem de fibra valoroso. Opa! E esse seu tio aqui, ele era casado com quem? Era casado com uma família daqui mesmo. O nome dela era Ida Lima. Agora eu esqueci o sobrenome dela, eu não me lembro mais agora. Isto. E aqui, o que atividades esse seu tio desenvolveu aqui? Aqui foi na lavoura, plantação de arroz, de bananas, de porca, depois a água pecuária, de também, como também, vamos dizer, criação de animais. E este senhor aqui também pertencia à Igreja Batista? Este pertencia à Igreja Batista, depois passou para a Assembleia de Deus. E esta casa foi ele que edificou? Foi ele que edificou e morou até a década de 60. Depois de 1960, eles mudaram para Joinville. Quem comprou na época essa propriedade? Pois eu nem sei quem é que comprou aqui. Depois eu não vim mais para cá. Isto. E ele faleceu em Joinville? Faleceu em Joinville no dia 24 de julho de 1978. E lá, no cemitério de Joinville, ele foi secretário. Isto. E o que o senhor recorda da fase que o senhor vinha visitá-lo aqui? Aqui. Eu me distraía muito, brincava muito. com os filhos dele aí, porque eram meus primos. Então, me dava muito bem. Aqui eu tomava café, almoçava também. Fazia, vamos dizer assim, a minha higiene mental também, vamos dizer assim, falando da fase. Correto. E o que tipo de refeições tinha, por exemplo, no almoço, quando o senhor visitava? Tinha frango, tinha arroz, tinha salada. Essa refeição, mais ou menos, que eles usavam. Então, eles já tinham fugido de... Aqui eles não tiveram chance de desenvolver os alimentos, cultivar os alimentos que eles tinham na Letônia. Já tiveram? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Quem cultivava os alimentos? Da Letônia era a minha avó lá. Aquela sim. Mas aqui não. Então, como ela casou com uma mulher de origem portuguesa e brasileira, não, Polônia. Tem uma mistura de polonês. Porque a mãe da esposa dele era de origem polonês. Ah, olha só. Temos esta origem da família. Então, então, resgatamos mais um fragmento da presença da imigração e colonização da Letônia no Jacuassu, na localidade de Perdidos. E foram...